Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal do Segredos do RH. Eu sou o Márcio e aqui você encontra as melhores dicas e estratégias para você passar nos processos seletivos. E hoje eu vou começar uma sequência de vídeos tirando dúvidas de diversos alunos que me mandaram e que podem ser a dúvida de vocês também. Hoje a gente vai falar sobre o que não pode faltar em um currículo. Mas antes, deixa eu só te pedir uma coisinha. Vem aqui embaixo e se inscreve no nosso canal para você receber tudo sempre em primeira mão. E, claro, não deixe de curtir o nosso vídeo. Beleza? Então vamos lá. O que não pode faltar em um currículo? Antes da gente pensar isso, a gente tem que parar para pensar o seguinte. O que de fato é o currículo? O currículo é como se fosse uma carta, um documento que você envia à empresa. Primeiro, para mostrar que você possui pré-requisitos e que você tem experiências, competências interessantes para que eles possam te chamar para uma dinâmica, para uma entrevista, para continuar o processo de avaliação. Então tem que ser algo atrativo para o recrutador. Então vamos lá. Pegando esse ponto de ser atrativo para o recrutador, o que a gente tem que pensar primeiro para ser atrativo para o recrutador? O que ele quer ler no seu currículo? Esse é o primeiro ponto. Então a gente nunca parte de vou fazer um currículo colocando todas as minhas experiências, todos os cursos que eu já fiz, todos os eventos, palestras que eu já participei, sem pensar no que o recrutador quer escutar de fato, quer ler nesse caso de fato. Então, primeiramente, você identifica dentro da descrição da vaga, dentro dos valores da empresa, o que eles realmente querem encontrar nos candidatos. E a partir disso, dessas palavras-chave, dessas experiências, dessas competências, você vai modelar o seu currículo, você vai personalizar o seu currículo e vai identificar, olha, tal experiência acadêmica, ou experiência profissional, ou evento, ou curso que eu participei é relevante. Esse já não é tão relevante, então não tem essa necessidade de colocar. Até para o seu currículo não ficar extenso e perder o foco dos recrutadores. E aí, a partir disso, você vai conseguir descrever, por exemplo, as atividades acadêmicas que você realizou, os resultados que você alcançou. Assim como nas experiências profissionais, você vai conseguir descrever as responsabilidades que você tinha naquele estágio, naquele emprego que seja. E aí você vai fazer isso de uma maneira muito mais focada para entregar exatamente o que os recrutadores querem. Então, o seu currículo parte dessas premissas. Primeiro, você entende o que os recrutadores querem para depois você modelar todo o seu currículo. Por isso que eu sempre falo, sempre que você for enviar um currículo, preencher uma plataforma, que hoje é mais comum, preencher uma plataforma com as suas informações, você primeiro tem que entender o que a empresa está buscando. Com isso, as suas chances de ser chamado para uma dinâmica, para uma entrevista, de passar para a próxima etapa, aumentam de forma exponencial. Então, tome esse cuidado. Recomendo, por exemplo, faça uma lista com essas palavras-chave de competência, experiências, de valores que a empresa tem. E a partir disso, você identifica que curso eu fiz que é relevante, que atividade, que experiência que eu já fiz, que é relevante para essa empresa, para essa vaga que eu estou concorrendo. Beleza? Bom, essa foi uma dica rápida e muito, muito, muito importante. Se ela foi útil para você, escreve aqui nos comentários para mim, fala o quanto foi útil, ou se ela não foi, ou me dá sugestão, crítica, qualquer coisa que faça com que as nossas aulas sejam ainda mais personalizadas para vocês. Beleza? Não deixe de curtir o nosso vídeo e de seguir os nossos canais. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.